Grind, 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 Grind Foi só um grão de cristal Do nada eu fico chique Os passos, um drink, gum e plant Pensa eu passo o pique Devo nada pra ninguém, irmão Hein? Não devo nada pra ninguém, irmão Eu tô bem, hein? Foi só um grão de cristal E ela me quer no kit E viu que os meninos é miniclínica Sem limite Devo nada pra ninguém, irmão Hein? Não devo nada pra ninguém Vejo aqui tá tudo bem Sei, sei, sei